Música Saudações Netpebáticas, boas pessoal eu sou o Netpeb, bem vindos então ao Netpeb System MeowBench X Neste momento estou aqui ainda a experimentar então a beta, a open beta de Tom Clancy's Ghost Recon que está fenomenal, temos aqui agora uma nova missão, o jogo está encantador, estes gajos aqui podem ser vossos amigos a jogarem com vocês e tornar o jogo ainda mais espetacular, as informações estão excelentes, a condução de veículos está excelente no último vídeo salvamos um helicóptero, portanto resgatamos um helicóptero à base dos nossos rebeldes que nos farão, nos darão, nos farão, nos darão, nos farão, nos darão e lá está, brrrrrrrrrrrrrrrr, bim, ideia luminosa, portanto o que é que nós, o que é que eu estava a dizer os rebeldes vão nos dar então a possibilidade de novas aventuras, portanto temos aqui operações rebeldes que nos mandam mortalhas e caracias e agora o que é que nós vamos fazer, vamos pegar um helicóptero aquele helicóptero ali e vamos então até a nova parte que pode ser por exemplo ora esta dá 1500 missão secundária alvo de informações nós estamos ali e temos aqui o panjota segura para viagem rápida vamos chegar para viagem rápida aí está é um dos modos do Ireland ter então a viagem rápida que nos permite ultrapassar vários pontos do mapa de uma só vez e chegar ao nosso destino muito mais rapidamente através de um pequeno ecrã de loading que tem mais de 90 mais 90 não tem 90 dicas que vocês podem ir conhecendo através destes ecrãs para conseguirem dominar o vosso personagem e o mapa todos os inimigos os vossos camaradas etc tudo no jogo é bastante é bastante fluido é bastante completo temos aqui um jogo que mais tarde se pode tornar bastante fácil quando tivermos tudo no máximo mas também os adversários vão ser muito muito piores temos alguém agora aqui uma missão que eu acho que pode dar um bocadinho de trabalho que é que nós temos aqui temos aqui o rádio portanto nós vamos ativar o rádio para o nosso líder rebelde da Bolívia conseguir difundir a palavra e para isso vamos ter que fazer alguns alguns cenários portanto a se eu quisesse não dá para começar ligamos o rádio e agora vamos fugir ali para cima que é uma zona alta e está os carros estão já a chegar e aí tem que tocar isso para o outro eles já possuem nossa terra e nossa força de trabalho se não agirmos logo em breve eles possuirão nossas almas também e aí e aí a e e e e e e e Aquele emissor está sofrendo dano demais, cacete! Falta outro! Onde é que o gajo está? Onde é para trás? Estamos deixando foderem a porra daquele emissor! Aquele emissor está sofrendo muito dano, cara! Já foi? Vamos escalar! A barra está limpa! Sabemos que é tudo mentira e não temos medo! Portanto, acho que agora não vemos mais ninguém ou vem? Ainda vem outra remessa! Ainda vem outra remessa! Ainda vem outra remessa! Ainda vem outra remessa! Chiquei lá abaixo! É, é isso, não chiquei lá abaixo! O agente da Bolívia O agente da Bolívia Por que vocês trabalham nos campos de Coca todos os dias? Para que o Santa Blanca possa espancá-los e lhe espagar Olá amigo! Ouviu algum chisme bom do cartel? Obrigado! Apoio Rebelo! Temos então a primeira... Ajuda! E o nosso... O nosso triunfo foi conseguir! Portanto, conseguimos proteger o rádio E missão concluída! Estamos mais perto do... 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 Do Polito! E é isso que interessa pessoal! Nível 4! Pontabilidade! Ok! E agora para onde é que nós vamos? Temos que ir para outra zona perto! Isto chega para outro episódio! Vamos ter que ir aqui para uma zona perto! Onde é que está o mapa? Ok! Temos aqui um helicóptero! Temos aqui um helicóptero! Vamos aqui para cima! Ok! Para cima é fixe! Vamos apanhar aqui o pick-up! Temos aqui subir! Os nossos amigos ficam além! Não faz mal! Os caras não tem chato porque os telefonemos! Os caras devem ter muito salvo! Vamos subir! O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar apanhá-lo em aquele helicóptero! E... Posteriormente ficamos aqui! Ok! Espírito aqui! Gosto bastante fazer um corte a mato! É bastante fixe! É bastante fixe fazer um corte a mato! Tendo a fazer agora uma coisa que vocês também... Poderão... Fazer neste show! Vamos fazer aqui uma nova missão! O que será por exemplo isto? O que será por exemplo isto? Espero que eu não estou a ver ali! Está aqui ninguém aí! É um helicóptero e tal! Estas são as unidades! 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 Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem estes suprimentos depois! Um rebelde capturado preso na Vila de Puro. O helicóptero pode ter informações valiosas sobre o helicóptero. Resgate-o do cartel e descubra o que ele sabe. Fiquei a 2km. Tratando de roubarmos o helicóptero às forças parciais da Bolívia. Fiz. Dá para disparar isto. Isto torna-se muito mais fixe. Só tirado além o registro. Só para não atrapalhar, não é? A nossa missão. Falta 1km. Fica bem lá em baixo. Voltamos. Ficando diretamente. Isto já está-nos a ver então. Voltamos. Passamos. Intentar. Infant, af�. Não. Não sei realmente. Se for um combate aéreo, tudo bem. Vamos levar assim para grande coisa. O que é isso? Frango atirador protejam-se! Onde é que os gajos estão? Alvo abatido! Frango atirador, pro chão! Puta que pariu! Foi! Ele foi abatido! Estes gajos aqui a noite... Ah, tem visão noturna! Enviando drone! Peguei ei ei! Ele foi abatido! Ele foi abatido! Aqui está! Máster O cara está morto Está feito Está feito Está feito Está feito Está feito Está feito Parece que o culto ainda está em chamas Fiquem de olho para achar o rebelde que eles estão fazendo Eles prenderam aqui Então? Você abateu um rebelde O que é o que é a morte? Onde está mais? Que chingados esperas? Onde está mais? Vamos ensinar quem manda Parem! Onde está mais? Onde está mais? Não há vários aqui. Há vários. Não há outros por aqui. Que pedo! Fíguem-se-lo! Fíguem-se-lo a todos! Acho que agora está tudo limpo. Então, então, vamos falar com o prisioneiro rebelde. Tudo limpo aqui. Ai, onde é que isto dá para entrar? Ei! Ei, abre a porta, cumpa! Abre a porta! O que você quer de mim? E aí pelos os filhos da puta que te torturaram. Vamos fazer eles pagarem por isso. Mas não sabemos para onde eles se levaram. Não viajamos muito longe. E era silencioso. No interior, em algum lugar. Tinha um cheiro. Como peles velhas de animais. É tudo o que eu sei. Eu, eu, sinto muito. Sinto muito eu. Tudo bem. Pelo menos a gente sabe que a gente não sabe. Estão perto. Obrigada. Até mais. Ok, então. Olhem só. Estoujo de armas. Olhem aqui recursos. Estava querendo um desses aqui. Temos aqui também esta cena. Terminamos aqui mais um episódio do Wadland, portanto temos aqui um jogo excelente. Temos aqui uma missão em que estamos mais perto de apanhar o Yuri e o Palito. Isto basicamente passa-se assim, nós vamos a vários pontos do mapa apanhando informações e vamos diminuindo, vamos obtendo mais informações para diminuir o alcance que temos entre os gajos a fugir e nós a tentar apanhá-los. Quanto mais informações obtemos mais perto estamos dos alvos, seja a parar comboios, seja a apanhar informações em vários cartéis, em várias zonas e a falar com prisioneiros ou com rebeldes. É assim que este jogo se vai passar mais ou menos e é com isso que com a ajuda de três amigos nós podemos fazer a diferença na Bolívia através deste jogo da Ubisoft que é um jogo espetacular e vai estar disponível então no PC, Xbox One, Xbox One S, Playstation 4 e Playstation 4 Pro já no dia 7 de Março. Eu espero que vocês arrasem como eu arrasei neste vídeo. Sejam felizes, sejam muito bem vindos então a mais um vídeo de... Esqueçam lá... Eu estava a começar outro vídeo... Porquê? Eu preciso mesmo dormir... Isto dormir só 3 horas não dá... É tudo malta... NetWeb is off! Tchau! 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 Tchau!